As previsões de Atari são 100% certeiras, e agora ela prevê que 3 vidas se apagarão dentro da prisão. Será que Shin conseguirá matar Joe Shackles, ou então ele mudará o futuro e a previsão de Atari estará incorreta? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Saca Motodez, do capítulo 183. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje estamos aqui para mais um vídeo de Saca Motodez, dessa vez o capítulo 183, onde o Shin simplesmente brilhou contra o Joe Shackles. Se aquilo vai ser necessário para ele descer para os andares de baixo, ou então pelo menos provocar, quem sabe, a morte de Joe Shackles, nós ainda não sabemos. Porém, o capítulo foi extremamente interessante, gostei pra caramba, e quero saber mais sobre essas previsões aí da Atari. Será que são 100% certeiras, ou que alguém com poderes paranormais, assim como o Shin, vai fazer com que essas previsões, elas se quebrem no meio do caminho? Bom, eu irei comentar juntamente com vocês aqui nesse vídeo sobre tudo isso, beleza? Por isso sempre fique no vídeo até o final, tá bom? Muito obrigado a todos que vão deixar aquele famoso like, e muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo. Não se esqueçam também de conferir o Papo Vazio no podcast que eu participei lá sobre Saca Motodez, galera. Vamos, confere aí embaixo que tá muito, mas muito divertido, beleza? E agora sim, sem mais enrolação, vamos direto pro nosso capítulo. Seguinte, pessoal, nosso capítulo vai começar com o Shin, o Heisuke e o Hardboiled tomando banho ali dentro da prisão, enquanto o Shin tá reclamando ali que o Joe Shackles é um desgraçado, que o cara é muito forte. O Heisuke até mesmo pergunta, poxa, ele é forte desse jeito? E é então que o Hardboiled já coloca ali na cabeça dos dois. Olha, vocês não são páreos pra ele, o cara é muito melhor do que vocês imaginam. Pra vocês terem uma noção, e aí nós começamos a conhecer um pouquinho mais sobre o Joe Shackles e de onde ele fazia parte dentro da JA antes de se tornar um guarda na prisão de Okutabe. E bom, ele fazia parte de um departamento especial antiterrorismo, que fica a um passo abaixo, apenas um nível abaixo, na verdade, da Ordem. Então, mostrando ali que a diferença de força entre ele e a Ordem é, vamos falar assim, é pequena. Então, ele poderia até mesmo se tornar da Ordem, já que o seu nome era muito bem falado, ele chegou a aparecer num ranking de assassinos que eram incríveis. E ele era dito como o cara mais próximo de chegar na Ordem. Então, nós vemos que se o Shin chegar perto dele, pelo menos em questão de força, bom, ele tem mais um passo pra chegar no nível de alguém da Ordem. Mas, será que ele vai conseguir isso tudo em tão pouco tempo? Bom, não sabemos, mas é o grande objetivo dele. Outra coisa que eu gostaria de me atentar ao Joe Shackles é esse motivo pelo qual ele se tornou guarda e ele saiu dessa parte antiterrorismo. Será que o Asaki o moveu tirando dessa parte, visto que nós tivemos atentados ali do Slur contra a J.A.? E agora que ele é um guarda, provavelmente ele ficou de fora e o Asaki o tirou de cena? Gostaria muito de saber o motivo pelo qual ele se tornou guarda, porque isso pode nos mostrar mais coisas dentro da própria J.A., que é algo que, obviamente, eu acharia muito interessante. Bom, aí o Shin tá lá conversando com o Hardboiled e fala Caramba, ele tava perto do nível da Ordem, então o cara é forte mesmo. Só que isso já faz um tempinho, viu? Esse ranking que saiu não é de agora. De todo jeito, o pessoal tenta descobrir o porquê ele se tornou guarda, o próprio Hardboiled também não sabe, mas o que ele sabe e o que ele pode dizer ali pros garotos, que são uns idiotas que estão tentando enfrentar alguém que eles nem conseguem se comparar, então por isso ele diz pros garotos Meus queridos, se vocês não conseguem derrotar nem a mim, nem ao Joe Shackles, então, cara, esquece o que vocês estão querendo aqui nesse lugar. Eu não sei o que vocês estão querendo, mas, cara, esquece. Vocês vão perder de todo jeito. Aliás, por que vocês estão aqui no final das contas? E aí o Hei-Suke... Pô, o Hei-Suke é meio burro, né? Ele não precisa ficar também jogando o plano, tipo, Ah, a gente quer encontrar alguém dos andares de baixo. Eu acho que essa informação podia ter passado batida e ele não precisava ter contado. De todo jeito, o Shin fala Eu estou aqui para ficar mais forte. Só que aí o Hard Boiled diz assim pra ele Pô, não tem como ficar mais forte se você não estiver vivo. Ou seja, você está dentro dessa prisão. Se você morrer, o que adianta? Como que você vai ficar mais forte? Você vai estar morto. Então, se for pra ser morto, não adianta. Você nunca vai conseguir ficar mais forte. Tipo, oh, cara, vocês não deveriam, por exemplo, estar aqui nessa prisão porque ela é muito perigosa e papapá. Chama os dois de idiota. Está subestimando os dois também. Mas isso até que mostrou um lado bonzinho ali do Hard Boiled, não é? Bom, de todo jeito, continuando aqui, nós trocamos de cena e nós vamos ali pra Atari. E ela está conversando ali com um dos guardinhas e tudo, pede pra ele estender a mão. Nisso que o cara estende a mão, ela vai lá e bota o cigarro bem na mão do cara, velho. E aí o cara fica Mano, você tá maluca, menina? Você tá doida, velho? Pô, eu gostei da personalidade dela e parecia uma pessoa boazinha. Por quê? Porque as linhas do destino que estavam traçadas na mão desse cara estavam todas erradas, estava dando uma sorte pra ele e tudo mais. E aí, com a atitude que ela teve de uma forma muito bizarra, aliás, esse cara agora vai passar a ter uma certa sorte. Por isso, ele recebe uma ligação na mesma hora. Opa, a vovó já tá melhor? E eu ganhei um primo na loteria? Uhul! E aí ele sai correndo ali e tal. Só que a menina não parece estar muito animada. Por isso, chega uma guardinha perto dela e fala Ô, você parece meio triste, o que aconteceu? E aí ela fala Ah, é que eu tive uma previsão do futuro, assim, que eu vi um futuro ruim. E pelo menos três vidas seriam perdidas nessa prisão. E aí, então, maluco, três vidas. E logo a seguir vai mostrar o Hard Boiled, o Hei-Suke e o Shin. Obviamente, é o autor brincando com isso, embora eu não acredite que nenhum dos três vai morrer. Mas, talvez, o Hard Boiled, se fosse pra morrer alguém, talvez seria ele. Mas eu acho que não vai, não. Só que do jeito que ela falou Ah, essas vidas seriam perdidas aqui na prisão, também pode abrir aquela margem de interpretação pra muita gente dizendo Ah, vidas perdidas. Então, não necessariamente elas vão morrer, mas simplesmente elas vão, sei lá, elas vão sair da prisão, vão fugir dali, alguma coisa assim. Não, ali o sentido foi realmente de que elas iriam morrer de fato. Tanto que eu fui consultar até no espanhol pra ver como é que tava. E ele tá dando também o sentido que essas vidas seriam apagadas. Ou seja, essas vidas, né, iriam para o Quinto dos Infernos e iriam morrer. Só que aí, então, o autor, mais uma vez, dá ênfase para as previsões da Atari com ela dizendo Minhas previsões são 100% certeiras. E aí eu começo a imaginar Será que porque o Shin estava ali, junto com o Sakamoto e tudo mais, ele mudou brevemente o futuro? E mudando o futuro, ele fez com que a Atari errasse suas previsões e por isso o Asaki a jogasse na prisão? Olha, com o autor dando tanta ênfase que as previsões delas são 100% certeiras a todo momento, me parece que essas previsões vão falhar em algum momento. É o meu principal chute até então. E bom, o que o Joe Shackles vai fazer com o Hard Bud, com o Heisuke e com o Shin? Ele vai colocar todos eles no frigorífico e pra fazer alguns serviços braçais ali e tudo mais, só que tá muito frio. Ele os deixou com roupas bem finas, eles estão a menos 30 graus, então eles vão ter que fazer esse tipo de coisa. É uma punição ali pros caras. Afinal, eles não achavam que causando aquela balbúrdia, aquele tumulto no capítulo passado, eles sairiam de lá tipo Ah, de boa, só apanhei e já era. Não, o cara vai punir os manos e aí então um dos prisioneiros tá ali conversando e fala assim Ah, eles vão acabar morrendo, eles vão acabar se lascando e tudo. E aí então, mano, eu gostei muito desse Joe Shackles porque ele pega uma faca, enfia ali no ombro do cara, velho, e simplesmente começa a gritar com o cara falando Peraí, como assim você não tá apoiando seus amigos? Apoia eles e tal. Não ajudar, mas apoia eles. Torça para os seus amiguinhos e tal. E aí todo mundo começa a obedecer. Vai Shin, vai Heisuke, vai, vocês conseguem e tal. Cara, o cara é muito doido, mano. Ele é piradinho da cabeça. Só que aí, mano, o que vai acontecer? O Heisuke já vai cair no chão. Ou o maluco não aguentou ali nada, nada de nada. Já caiu no chão, já tá com hipotermia. O Shin já olha pra ele e fala Meu Deus, o Heisuke tá mal. Putz, tirei ele fora dessa pelo menos. Deixa que eu faço trampo no lugar dele. Mas aí o Joe Shackles fala Não, 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 não. Sem chance. Aí ele começa a dar uma liçãozinha moral de punições e tudo mais. Só que, tipo, o Heisuke lá atrás, ele não tinha feito nada, né? Então o Shin tá certo nessa. Só que ele quer dar uma punição igual para todos. Então, se o cara fez cagada, um, todos os outros vão pagar. É isso que ele quer dizer aqui nesse capítulo. Por isso que se um fez merda, os outros também vão se lascar. Essa, pelo menos, parece ser a política do Joe que aí, então, o Shin pega e ignora totalmente. Ele pega ali, tira a sua blusa, mesmo ficando com frio pra caramba, coloca no Heisuke e fala assim Mano, já vou resolver isso, já vou terminar tudo isso daqui pra que você saia vivo dessa. E não só vivo, mas também, né? Você não tenha os seus dedos totalmente zoados aqui por causa desse negócio de congelamento onde a gente tá. Só que aí, então, o Joe Shackles, mano, ele vai lá e já dá uma bicuda em cima do Shin, mano. Joga ele longe. Aí eu falei Esse cara é muito da hora. Ele fala assim Mano, por que você não obedece, velho? Por que você não obedece? Se eu pegar úlcera por sua culpa, moleque, você tá ferrado. Tipo, o jeito que ele se irrita é muito engraçado. As caretas são muito boas, velho. Ele fica putão da vida, pega suas algemas, prende o Shin e fala assim Ah, agora você vai morrer de congelamento mesmo. Então, vou colocar você aí pra você esfriar a cabeça. Mano, puta merda, velho. Que cara otário, mano. Só que você acha que o Shin ia parar e ficar quieto? Não, ele não vai ficar assim. E isso foi uma das coisas que eu mais gostei no capítulo. Porque ele usou a cabeça ali em sua estratégia, conseguiu parar ali alguns caras, fez um efeito dominó em cima de todos eles, fazendo vários deles pararem ali. E aí ele deu um chute em um. E aí cada um foi caindo, 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 até cair ali numa escada que bateu... Eu não sei como uma escada conseguiu derrubar aquele negócio cheio de coisa que talvez estivesse pesada ali. Mas tudo bem, suspensão de descrença, não é? Porque aí então o negócio fez um efeito dominó e começou a derrubar todas as coisas até chegar no Joe Shackles. E o Shin fala, morre aí, otário, mano. Os negócios caíram em cima do Joe Shackles e ele, o que você tá fazendo, pirralho? Não sei o quê. E aí o Shin ainda provoca ele, dizendo que ele caiu sozinho, que ele é um perdedor, mano. Terminou ali o capítulo. Cara, muito, muito bom essa tirada do Shin, velho. Eu tô gostando muito, porque esse Joe Shackles, ele tem umas tiradas engraçadas, ele é muito expressivo e a gente ainda tem o Shin botando a banca também. Não tá nem aí se o cara é mais forte, se o cara é mais fraco. Ele não tá demonstrando medo, ele tá com muita confiança e é isso que eu tenho gostado do Shin nesse arco. Tudo bem, às vezes ele pode ser meio arrogante, passar do limite e tudo, mas não importa. O que importa é ele continuar com essa confiança pra peitar o cara sem ligar nem um pouquinho para o que vai acontecer. E claro, sempre protegendo ali os seus amigos. Agora é saber se o Hardboiled vai se unir a ele nessa batalha, porque, mano, o Joe Shackles não deve ficar ali deitado, esperando depois do negócio cair em cima dele. Acho que ele vai querer dar um sacode ali no Shin, talvez o Hardboiled se intrometa e aí crie uma treta muito louca. Não sei se são apenas três Andals que vão acabar morrendo. Ela disse que pelo menos três pessoas iriam morrer, então pode ser que morra muito mais do que isso. Mas imaginem só se eles matam ali o Joe Shackles. Cara, isso mostraria um poder ferrado pro negócio. Hardboiled tava com um pouco de medo antes, mas será que ele ganha confiança a partir da confiança do Shin? Tipo, é motivado por ela? Não sei. Eu acho que seria bem legal. De todo jeito, eu acho que esse negócio das previsões da Atari vão errar em algum momento. O autor tá frisando tanto isso, e às vezes quando o autor ele frisa tanto isso, tipo, ah, eu acerto sempre em 100%, pá, 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 tá, 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 tá. É, quem sabe não seja bem assim ou então não seja o que a gente tava esperando mesmo. Dos dois caminhos, eu acho que eles seguem a obviedade, né? Tanto de quebrar o clichê do 100% certo pra ela errar uma parte da teoria, quanto também ela acertar de uma maneira ou outra. Resta saber como o autor vai fazer isso, mas aparentemente ele já deu a entender que esse futuro pode ser alterado com algumas mexidas ali no destino, já que aparentemente a Atari conseguiu mudar o destino do guardinha, coitado. No mínimo, isso é interessante. Gostaria de saber o comentário de vocês aí embaixo, porque o Mano Joe aqui está vazando, e eu te aguardo num próximo capítulo de Saka Mutudez. Pode ser? Gostaria de saber o que é isso aí?